Salve rapaziada, tomai pra iniciar mais um vídeo, firmeza total, quarta-feira 3h40, demorou? Hoje tem lançamento dos camaradas 012, tá na área, firmeza total, se inscreve no canal mano e se prepara pra pedrada, demorou se eu não me engano mano, é baratinho aquilo aí papai, o menino tava em baratinho gravando? Não sei, firmeza total mano, respeita que os moleque tem conteúdo, sem mais delangas papai, vou aumentar o som daquele jeito, tá ligado? Segue o beat pai Moré, moré, muito dólar, quero um caixa da hora, pra gastar com as novas, levar minha mãe pra Europa, banca faco da minha irmã, não sei o dia de amanhã, tenho feito tanto hit que tô ficando tantã, por esses bicos, por esses bicos, por esses tudo, só penso no lucro, só penso na grana que vai entrar, só penso na grana que vai sair, só penso naquela gostosa de que já já, tá chegando aqui o sucesso, tá chegando aqui eu quero Air Max do mais caro, os moletom da baby, quero os relogião dourado, os cordão mais prateado Eu quero os relogião dourado, os cordão mais prateado Os relogião dourado, os cordão mais prateado O moleque chuta demais, abro de luta, incompreendido, lota pros seus pais Mano tudo sabe o que faz, todo dia é uma guerra pra não te dormir em paz O moleque chuta demais, abro de luta, incompreendido, lota pros seus pais Mano tudo sabe o que faz, todo dia é uma guerra pra não te dormir em paz Outra hora eu não faço, quero ir na tua casa, se pegar daquele jeito, não gosto quando tu vasco Prefiro quando tu goza, ainda mais quando você se sente, sei que tu gosta desse peito Eu aguento, quero ir na tua casa, se falta hora eu não faço, se pegar daquele jeito, não gosto Quando tu vasco, prefiro quando tu goza, ainda mais quando você se sente, sei que tu vai Eu sou a verdade que agora, do jeito que tu rebola, todo o resto ignora E eu vou embora, bola, 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 zero, doze, cola, 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 cola que rumo O que? Pelo jeito nem vou dormir Quero minha boca fazendo mais grana Que o zid que nós faz aqui Mas pera aí, se eu sem grana nós já gasto Então imagina quando a grana começa a vir Eu quero mesmo elevar minha mina pra Madrid Quero ela vestir com 12 cabane palacete Diamante na corrente, rozex no meu pulso Roro no meu dente pra você, eu vou dar cia Eu me dedico então eu vou conseguir Sempre foi sonhador, eu não sou de me iludir Tô sonhando acordado, turma, ele vai me atrasar E 24% tocando sem parar Moleque chato demais, sou amável Buscando ideologia e lutando pela paz E lutando pela paz Surgi mais pro seu quintal Quem pagava papo zona, quem pagava paz Sabe quem tanto faz, vem Cola, 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 cola Na época da prova, cê não cola, cola Visando dinheiro, penso no futuro Friando mais minha, senão fico duro Então ficando escuro, essa nerd tá boa Toco de nota, abrigo o meu caderno Faço minha matéria, ainda aprendo comigo Sou alto de dar e não quero usar terra, eu curto Sem fazer poesia, mas eu quero que se foda Só de ouvir a maresia, minha mente fica boba Fica louca, 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 louca Acabou né, poca, 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 poca Cala essa poca, 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 poca Da zero doze, cês não vão falar Luka, louca, 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 louca Acabou né, poca, 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 poca Cala essa boca, 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 boca Da zero doze, cês não vão falar Toco de nota, quer fazer um hit E tu cês quer brincar de trap Tinha que ter o tom no fim Certo, vou só queimar esse beijo Tom tá sem limite, vim pra deitar nesse beat Renda é drama, copo, lama, tos é dama E tudo o que essa censura não permite O vão é enjoar, hoje vem junto, tem enjuo De bem que o tola lançado, me sinto que tá contado Hoje é reto embolado Hoje é reto embolido, hoje eles falam Até do que eu visto, acham que eu não tinha visto Tinha venda por atrás, nenhum corpo sagrado Era deixado eu pra trás, dentro de mim é Não é demais, por vontade de tudo isso Me livrei de tudo o que isso E pra quem tá ouvindo tudo o que isso Deixa o recado zero doze, tá subindo E vai ganhar tudo o que isso Meus irmãos, eu juro, eu não me interiço Não é papo de futuro, não, não Papo de compromisso, isso aqui é compromisso Mano, os caras tão enjoados, hein, véi Os caras tão enjoados, hein, véi Mano, parada seguinte, zero doze, respeita, firmeza total Apaziada zero doze, tamo junto, parabéns pelo trampo, tio Aviso os caras, mano, tá todo mundo chegando, então Se inscreve no canal dos caras lá, conhece o trampo zero doze, mano Só pedrada, molecada enjoada, papai Firmeza total, mano, se inscreve no vídeo, hein Se inscreve no vídeo, se inscreve no vídeo, se inscreve no canal, mano Demorou? Até o próximo vídeo de boa, zero doze, tamo junto Tô Tô